Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu trago o sabãozinho em barra, tá? Glicerinado de lavanda, tá? É feito com sebo. Aqui eu tenho três litros de sebo, tá? Só sebo mesmo. Se você quiser, pode botar dois litros de sebo e um litro de óleo usado ou novo, tá? Na receita vai ficar bom também, tá bom? Depois eu vou trazer pra vocês essa porcentagem do sebo com o óleo usado ou novo, tá? Um outro sabão. Esse aqui vai ser de lavanda. Eu tenho aqui dois litros de álcool e tá bem escuro aqui, tá? Esse álcool. É um álcool etanol que tava curtindo aqui dentro, gente. Casca de laranja, casca de limão, tá? Ele tá bem escuro assim, tá bem curtido. Mas pode usar o etanol puro também, sem nada, tá? Vou usar um pinho sol de lavanda. Um detergente, eu não achei de lavanda, eu vou usar esse aqui transparente, tá, gente? Dá menos um ano. Aqui eu tenho corante pra sabão com corante em pó que eu diluí aqui na água, corante roxo. Ele é assim desse daqui, ó, tá? De acifragância, pacotinho de cem gramas que dilui em cinco litros de água. Corante alimentícia aqui não vai, não vai pegar, por quê? Porque a soda vai estar ativa, tá? Mesmo a gente colocando o bicarbonato que eu vou colocar aqui dentro, de quatro a cinco olhadas de sopa de bicarbonato, mesmo assim eu não confio em colocar corante alimentícia aqui dentro, tá? Se você tiver corante xadrez violeta, pode diluir um pouquinho na água e colocar aqui dentro até da cor desejada, tá? Vou usar de cem a quinhentos ml de água sanitária com clorativo, que é o sabão bem clarinho. Aqui, gente, eu já diluí quinhentas gramas de soda, quinhentas gramas, tá? De 96, 98, em quinhentos ml de vinagre branco de álcool. Vinagre vai ajudar a baixar o pH também do nosso sabão pra ter uso imediato, tá bom? Já tem mais de uma hora dissolvida já essa soda. Vou usar quatro a cinco olhadas de sopa de bicarbonato de soja na receita e tenha, gente, água gelada do lado, tá? Perto, porque esse caso subi aqui, porque esse sebo ele tá bem quente, tá, gente? Bem quente. Agora aqui eu vou colocar o álcool, dois litros de etanol curtido com casca de laranja, com essa casca de limão, o que você tiver aí, tá? Vou misturar bem. O sabão de limão, eu coloquei a soda primeiro e depois coloquei o álcool. Eu tava com medo de ferver, né? Mas vamos ver esse aqui. Só tem água gelada aqui do lado, tá? Ó, mistura bem. Eu tenho aqui também no canecão, tá até fervendo ali, 500 gramas de açúcar, açúcar normal de casa cristal, com 500 ml de água, tá? Tá no fogo ali pra ferver. Ó, mistura bem. Agora aqui, gente, eu já venho com a nossa lixiga, tá? Tá mais de uma hora já aqui. Vou colocar ela aqui aos poucos, ó. Aos pouquinhos e mexendo, tá? Ó. Usem luva, máscara, tá? Óculos de proteção. Quando saponificar aqui, gente, é a hora do perigo, tá? Que pode subir e ferver, porque o sebo está quente. Não tá assim que ferveu no fogo, mas ele tá bem quentinho, tá? Ó. Vai colocando a soda lixiga. Se você dissolver a sua soda um dia antes, tá? Pra fazer essa receita, é até melhor, tá? Aqui agora, na hora dessa panificação dela, é a hora do perigo, que ela pode subir, tá? Ó, ela pode querer ferver e subir, mas vamos rezar que não aconteça isso, né? Ó, vai mexendo devagar. Ela já tá fazendo a reação dela, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Ela ainda não saponificou. Ela já tá, já vai virar aqui sabão, quer ver? Ó. Ó, já tá começando a fazer uma natinha ali no meio. Ó, percebe a natinha? Ó. É nessa hora que tem mais cuidado pra ela não subir, já esteja com a água gelada do seu lado, tá? Vai colocar aqui dentro pra baixar a espuma. Mas eu acho que não vai ferver não, vamos ver. Vamos mexer. Ó. Já criou a natinha aqui no meio, olha isso. Ó. Se ela tiver que ferver, vai ser agora. Ó. Ela tá querendo ferver, viu? Já vou estar com a minha garrafa aqui do lado, que ela já vai subir, ó. Aí você vem com água fria, gelada, ó. Coloca um cabo. Não tem proporção certa não, tá? Coloca assim, viu? Ah, Maria, é perigoso. Não, gente. É só fazer isso, tá? Tá? Ó. Ela se apurificou? Aí, tá subindo de novo. Coloca mais água gelada, ó. Ela vai agora sossegar. Aí, tá vendo? Vai abaixar a temperatura dela. Ou pode colocar mais água, que o álcool também é gelado, tá? E vai devagar aqui, mexendo, ó. Porque quando entra em contato com essa panificação, ela sobe a temperatura dela, tá? Ó. Por isso que é bom você pegar a soda e desmanchar um dia antes. Ah, Maria, foi quase dois litros de água. Meu sabão vai ficar mole? Não, não vai. Essas pelotinhas aqui é normal, foi por causa da água gelada que colocamos aqui dentro, ó. E essas pelotinhas aqui, elas estão quentes, tá? Elas que podem fazer ferver aqui de novo. Mas agora não vai mais, não. Aqui agora é só mexer. Nosso sabão, ó. Ele já saponificou. Se você quiser usar três litros de álcool etanol, pode usar. Aqui no lugar da água gelada, vocês colocam o etanol, que ele vai baixar a temperatura, tá? Ó, usei quase dois litros, tá vendo? Na verdade, tinha um litro e meio aqui, tá? De água. Não tinha dois litros completos. Ó. Agora você pode mexer aqui à vontade, tá? Olha isso. Agora aqui, eu vou colocar a minha calda de açúcar. Vou pegar ela aqui. Ela já tá fervendo. Ó, acabou de ferver agora. Quinhentas gramas de açúcar com quinhentos e mel de água. Vou colocar aqui, ó. Aos poucos. Tem que tá quente, tá, gente, essa calda. Ó. Vai desmanchar essas pelotinhas também aqui. Ó. Perdeu. Coloca aqui dentro, tá? Ó. Agora aqui é mexer, ó. As pelotinhas lá vai se dissolver todinha, tá, gente? Não se preocupa não. Ó. Mexe bem. Poder fazer no balde mais alto que esse aqui, é até melhor, tá? Olha. Depois eu vou trazer um pra vocês, é, usando óleo de cozinha novo, novo e o sebo, tá? Pra deixar um sabão bem bonito, bem bacana pra vocês aí. Vocês compram óleo aí em promoção no mercado aí, pra cá de vocês. Agora aqui eu vou colocar o pinho lavanda, quinhentos ml, tá? Ó. Ó. Mexe bem. Aqui eu vou colocar o bicarbonato de sódio, que eu quero pegar o pH desse sabão perfeito pra tá usando já de imediato. Ó. Uma, duas, três, quatro. Vou botar cinco colheres bem cheias, tá? Ó. Cinco. Isso vai ajudar bastante aqui pra abaixar o pH aqui do nosso sabão. E vai mexendo, tá? Ó. Mexe bem. É bom botar o bicarbonato aqui quando tá quente, que vai dissolver rapidinho o bicarbonato. Rapidinho dissolve, tá? É bem rápido. Vai mexendo. Vai mexendo. Aqui agora, gente, eu vou colocar o detergente. Ó. O detergente. Se você tiver o de lavanda, é melhor ainda, tá? Aqui eu vou usar água sanitária até ele ficar bem clarinho, tá? Mas antes da água sanitária, eu vou colocar o corante. Aqui, ó. Eu vou encher essa garrafinha de água e vou colocar aqui dentro. Vou pegar até essa água gelada mesmo que tá aqui. E vou colocar aqui. Pode colocar água, gente. Seu sabão não vai ficar mole. Não se preocupa não, tá? Não se preocupe. Que o certo é você dissolver ali meio quilo da soda em um litro de água, tá? Por isso que eu tô colocando mais água aqui. Não tem problema, não. Tô enchendo a garrafinha aqui agora, ó. 500 ml de água. Sobou um restinho aqui e já vou jogar aqui dentro. Isso não vai atrapalhar o seu sabão. Não vai ficar mole. Aí agora eu vou aproveitar o detergente que tava aqui, ó. Tá? Sendo que aqui, ao total, já tem um litro e meio de água, tá? Porque foi o que tava ali na garrafa. Eu coloquei naquela hora que o sabão ferveu. E mais 500 ml agora, tá? Coloquei mais ou menos um litro de água naquela hora que ferveu. Essas pelotinhas que ela vai se desmanchar de a cor, você vai mexendo aqui, tá? Você pode ver que ainda tá com a película linda, ó. Tá vendo? Ó. Olha como ele já tá. Olha isso. Perfeito. Aqui agora eu vou colocar esse corante roxo aqui, tá? Eu quero ver se ele vai ficar realmente roxinho aqui o sabão. O sabão de lavanda, tá gente? De lavanda. Ó, vamos ver. Vou colocar aqui um pouco. Aliás, vou colocar tudo. Vamos ficar só um pouquinho. Vou botar até um pouquinho de água aqui, um pouquinho pra... Botar um pouquinho de água aqui pra lavar isso aqui. Olha que lindo, gente. Mas ainda vou colocar água sanitária aqui, tá? Ó, só pra lavar aqui mesmo, ó. E colocar aqui. Agora eu vou mexer bem. Ó. Se você tiver essência de lavanda e quiser colocar, você pode tá colocando aqui, tá? Uns 50ml de essência de lavanda. Caso você tenha. Eu não vou colocar. Porque eu acho que o pinho aqui de lavanda já vai dar um cheirinho muito bom. Se você quiser usar um litro do pinho, pode colocar. Olha aí, tá vendo? Tá bem roxinho. Mas agora ele vai clarear, porque agora eu vou colocar a água sanitária, que eu quero esse sabão bem clareinho, tá? Vou colocar aqui, ó. 100ml. É uma água sanitária com cloro ativo, tá gente? 200ml. 300ml aqui. Porque eu sei que precisa de mais, tá? Ó. Assim que eu ver que ele tá bem clarinho ali na borda ali, aí eu sei que vai tá bom, tá? Vai ficar um sabão lindo, 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 lindo. Quanto mais clarinho ele tiver, é melhor, tá? Se você colocar, dependendo da qualidade da água sanitária ou coroa que você for usar aí. Se você estiver colocando e já tiver todo o clarinho, não precisa colocar mais, tá? Aqui eu tô colocando até chegar na cor que eu quero. Ó, ali ainda tá escuro. Então, eu vou colocar mais... Mais 100ml. Vou pegar mais ali. Mais água sanitária. E vou colocar aqui. Vou colocar mais 100ml de água sanitária. Ó. Ó, o total aqui já coloquei 500ml, tá? E agora eu vou mexer bem, que pra mim já tá bom esses 15ml. E vou mexer bem aqui agora. Bora lá, vou mexer. Então, cheirinho gostoso de lavanda, tá? Do pinho. Cheirinho do pinho, tá? Ótimo aqui. Aqui agora eu vou pegar os potes grandes, tá? Vou usar esses daqui, ó, grandes assim. E vou tá colocando aqui, tá? Pra gente tá desenformando amanhã, ó. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Bom, agora aqui, gente, eu vou botar aqui nessas formas, tá? Minha filha vai tá aqui me ajudando. Eu vou começar com a concha aqui pra depois eu virar aqui a... O balde, tá? Mas eu vou começar aqui pela concha mesmo. Depois eu vou virar o balde na outra grande ali. Que eu boto a mão de cheio. Vou começar por aqui. Aí vocês vão borrifar álcool depois que completar aqui, tá? Agora aqui, ó. É só borrifar álcool aqui em cima, tá? Deu essa vasilha grande aqui, que tá bem pesadona. E essazinha menor aqui. Aí você vem com o álcool, 92 ou etanol. Vem borrifando aqui em cima, tá? Ó. Pra tirar toda essa espuminha que tá aqui, tá, gente? Ó. Olha que coisa linda vai ficar no sabãozinho. E amanhã eu volto com vocês, tá? Ó. Olha aí. Que maravilha. Ó. Olha isso, gente. Que lindo. Vai ficar nosso sabãozinho de lavanda. O perfume tá maravilhoso. Então amanhã eu volto com vocês, tá, gente? Até amanhã. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês, gente? Voltei no dia seguinte com o nosso sabãozinho de lavanda. Eu tô usando luva, mas não preciso usar luva nem que o PHD já tá bom, gente. Eu vou até mostrar pra vocês. Mas botei luva porque já é costume. Vamos ver isso aqui, gente, como que ficou. Olha o tamanho disso aqui, gente. Essa barrona. Ó. Olha aqui. Que coisa mais linda, gente. Tá pesado, hein? E eu vou pesar pra vocês ver quanto tá pesando isso daqui. Ó. Só botar aqui, ó. O corante pegou. Ficou lindo o roxinho. Se você fizer essa receita com dois litros de cebo e um litro de óleo, vai ficar mais glicerinado. Aí, gente. Limpinho nas suas formas. Olha aqui. Ah, ficou corante no fundinho ainda. Depois... Olha que pesadão, gente. Depois eu vou pegar isso aqui. Vou derreter e fazer as barrinhas que eu quero, tá? Eu vou pesar. Ver quanto tá pesando essa daqui. Vamos ver aqui. A bolsa também tá meio doida. Gente, eu vou botar ela aqui. Eu vou ver quanto que ela tá pesando. Bora aqui pra vocês verem. Quanto que tá pesando. Quanto nós temos que pedir sabão. Gente. Só essa aqui tá dando 6,393 kg. Essa daqui. 6,393 kg. Vamos ver essa daqui. Agora. Gente. Essa daqui. A espada. A minha colher rosa caiu dentro dela. Ficou a marca aqui. Vamos ver essa daqui. Tá saindo. Só esperar sair o arzinho que tem aqui. Aqui. O arzinho do lado que tem. Ó. Tá vendo? Só esperar o ar sair. Aqui. Ó. Soltou. Já tá solto. Ó. Eu vou medir o pH dela pra vocês, tá? Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Ó. A colher de sabedoria ficou tudo pintadinho. Mas esse aqui é o de menos. Até porque depois eu vou derreter ela. Gente. A daqui deu 6 kg. E pouco, né? Que eu até esqueci. A daqui deu 3,807 kg. Olha isso, gente. Que maravilha. Que maravilha. Ó. Perfeito, gente. Nós temos aqui mais 9 kg de sabão. 10 kg de sabão, praticamente. Eu vou botar aqui em cima. Aqui. Tá vendo? A colher. Essa colher aqui rosa. Caiu aqui dentro e eu não vi. Que eu deixei essa em cima e caiu. Olha aqui, ó. Ficou a marca. Eu tirei. Vamos ver. Gente, tá pesado. Esse sabão é tão pesado. Eu vou cortar aqui um pedaço pra vocês verem. Que coisa linda que tá esse sabão. Que coisa linda que tá esse sabão. Vou cortar aqui. Dois centímetros de sabão pra vocês verem. Que maravilha. Se vocês fizerem. Olha aí, gente. Que coisa linda, gente. Nossa, sabãozinho. Ó. Que coisa linda. Olha, gente. Só não ficou transparente porque é aquilo que eu falei. Foi feito só com sebo, tá? Então, eu teria que colocar mais álcool. Que coisa toda. E o álcool, se eu usasse só o etanol puro. Sem aquelas cascas de laranja. Sem ter curtido nada. O que que ia acontecer? Ele ia ficar transparente, tá? Agora aqui, gente. O que que eu vou fazer? Vou pegar um pauzinho aqui. Vou cortar. Tá? Primeiro eu vou medir o pH desse sabão. Mostrar a vocês que ele já tá bom já. Pra uso imediato. Porque a gente colocou o bicarbonato nele e... Colocamos o... O vinagre, tá? Tudo isso ajuda a baixar o pH. Achei a fitinha, tá aqui. Deixa eu pegar uma fitinha aqui. Aqui. Eu vou molhar um pouquinho o sabão aqui em cima. Com um pouquinho de água. Ó. E já vou colocar a fitinha. Vamos ver. Olha aí, gente. O pH dele. Verdinho. Ó. Sabia. Olha aí. Verdinho, gente. Aqui, ó. Tá entre o 8 e o 9, ó. Tá no 8 pro 9. Perfeito pra usar, gente. Já tá no pH perfeito. Por isso que é importante colocar o vinagre e... Também o bicarbonato, tá? Isso ajuda muito. Prontinho, gente. Já tá ali. E agora eu vou fazer o teste de espuma pra vocês. Tem aqui um pouquinho de água. Ó. Não tem nada, tá? Vou pegar uma barrinha dessa daqui. E vou passar aqui. Só um pouquinho, ó. Pode passar. Gente, ó. O perfume de lavanda do Pinho tá aqui, tá? Tá muito cheiroso. Esse sabão está cheiroso. Olha aí, gente, ó. Ó. Deixa eu passar direito aqui. Eu só... Ó. Olha aqui. Toda espuma. Ó. Olha isso. Ó. Ó. E a esponja não tinha nada, gente. Olha. Ó. Aqui. Olha isso. Ó. Ó. Quanto mais você molha... Desculpa, gente. Quanto mais você molha... Mais espuma faz aí. Ó. Olha aqui, gente. Ó. Só o que eu raspei daqui, ó. A água não tinha nada. Olha isso. Ó o espumeiro que faz. Deixa eu limpar meu sabãozinho. Olha que lindo, gente. Então, gente. Aqui está o nosso sabão de lavanda. Nosso sabão de lavanda. Gente, eu estou pingando suor aqui. Está muito quente. A mensagem de vocês está quente, gente. Porque aqui está demais. Olha aqui, gente. O tanto de sabão que nós fizemos, gente. Olha isso. Deu quase... Praticamente 10 quilos, né? Agora eu não estou lembrando quanto que deu ali de peso, mas... Pelo que eu estou entendendo, deu mais... Deu uns 10 quilos. Gente, vale a pena. Isso aqui depois, como eu falei, eu vou derreter e colocar nas fominhas, tá? Que tem as medidas certinhas para sabão. Para dar aí 5 barrinhas e dar um pacote de 1 quilo. E vou botar para vender, tá? Ficou perfeito. Está muito perfumado. E segue a dica que eu falei com vocês. Se vocês quiserem que ele fique mais transparente, coloca 2 de sebo e 1 de óleo, tá? Óleo. Se for óleo novo, melhor ainda, tá? Mas vai ficar melhor. Segue essa dica. Use o etanol puro, sem ter erva, casca, fruta, nada curtido, igual eu coloquei, tá? Que vai ficar muito bom também, tá, gente? Vai ajudar a ficar mais transparente, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, gente, dessa receitinha. Ela vale mil joinhas, com certeza. Foi feito com muito carinho, tá? Eu não vi até hoje no supermercado nenhum sabão de lavar roupa de lavanda, tá? Então, eu tive essa ideia, às vezes, para você, através do sabão de limão que nós fizemos, tá? E peço a vocês que dê o seu joinha. Isso ajuda muito aqui no canal, tá? Se o YouTube entende que você gostou desse conteúdo e recomenda para outras pessoas, tá? Para ajudarem outras pessoas também a terem sua renda eixo. Isso aqui é para você fazer e vender, tá? Vale muito a pena. Aqui, eu, por exemplo, eu posso... Eu vendo aqui, dependendo do sabão, se for só o neutro comum, eu vendo a 12 reais. Desses aqui, eu posso vender a 15 reais o quilo, tá? Então, fica aí com vocês. E, gente, peço uma coisa a vocês também. Não pulem os anúncios, por favor. Porque se pular os anúncios, a gente não ganha nada do YouTube, tá? Então, para manter o canal aqui, a gente precisa receber do YouTube. Porque com o meu dinheiro pessoal, não dá mais, tá? Não está dando mais para continuar. Então, agradeço a vocês, tá? Pelo carinho de assistir do vídeo até o final. E curte, comente e compartilhe, tá bom? Beijo em coração a todos vocês e até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau.